Fala pessoal, tudo firmeza com vocês, Caio Games falando aqui galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal, hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo comentando um torneio do Dragon Ball Fights e eu já peguei o game, já estou treinando, ainda não tenho condição de fazer lives para vocês porque eu realmente ainda não sei jogar o game, é um pouco complicado, mas vou comentar os torneios para vocês agora que eu já entendi o jogo, beleza? Antes de mais nada, preciso sugerir a você que você desce um pouquinho a tela, clique no botão inscrever-se aqui embaixo, venha se tornar um faraó, não se esqueça de deixar o seu like, o seu compartilhamento para me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este, dá o like para o YouTube entender que você gosta dele e receber os vídeos clicando no sininho logo abaixo, beleza? Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support, o link está aqui na descrição do vídeo, alugue jogos de PS4 direto comigo, então bora lá Sonic Fox vs Nikomaki, eu não sei se eu vou falar o nome dele correto, mas bora lá Bora lá, Android 18, Kid Buu e Bills contra Cell Não deu para ver gente, desculpa Cell Cara, eu só vi o Cell Ai, ai, desculpa gente, puta que pariu Cell, Goku e Kid Buu Fight! Ok, Sonic Fox já começou ali, tentando fazer pressão, entrou um combo ali com o 17, lembrando que os poderes da 18, ela chama o 17, já está fazendo um lindo combo ali, converteu ali para o 17, já tirou aí muito dano, não dá para saber quanto de dano do Dragon Ball, diferente do Injustice Olha esse combo, o Nikomaki não está conseguindo fazer nada, entrou ali com o Super e vai matar Chamou o Beerus ali, vai finalizar e dá o Perfect, perfect Já matou o Cell Que do time do Nikomaki o Cell é o mais forte, né? Então, ok, lembrando que do time do Sonic Fox o Beerus é o mais forte O Beerus, né? O Bills, é porque em português é Bills, é mais forte, né? O Bills, ele tem um combo, gente, que ele entra em cross, então realmente ele é muito bom Ele fica invocando essas bombinhas aí, bombinhas, né? Excelente anti-aero ali Entrou o Grab, converteu ali para o combo Não gastou a barra ali, gastou a barra ali para matar, vai matar? Vai matar Sonic Fox já matou dois aí do Nikomaki de Perfect, não tomou dano ainda Vamos lá, Kid Bull Entrou o Low ali e convertendo em combo, vamos ver Já conseguiu mais um Grab ali, o Sonic Fox Já vai fazer um combo aí, já vai usar ali o Não, não usou Achei que ele ia usar o Super do Beerus, mas enfim Gente, eu vou chamar ele de Beerus, tá? Porque em português é Beerus Então é Beerus e pronto Ok Conseguiu ali converter no Teleport e Cross Excelente Recover por parte do Sonic Fox Airdash ali Chamou Kid Bull para converter no combo, vamos ver Teleport, conseguiu converter, conseguiu converter e vai doer esse combo, hein? Nossa, conseguiu o Recover ali, mano, no último segundo Ativou o Explosion, para quem não sabe, você recupera a vida bem rápido enquanto você está com esse negócio vermelho aí Entrou o Low ali do Kid Bull, que lembrando que a Hitbox pega muito longe Conseguiu converter ele novamente Low e usou o Super ali e não vai matar, mas vai... Nossa, tira muito dano o Super desse jogo, velho, pelo amor de Deus, tem que reduzir Tá muito alto, gente, tá muito alto o dano do Super, muito mesmo Ok, Kid Bull contra Kid Bull, lembrando que o Fox Entrou o Super do Fox e vai matar Levou aí, um a zero, Sonic Fox Destruindo a planeta toda aí Caralho, Finish Destructive Como é que ele fala? Como é que ele fala? Destructive, não, ele fala Destructive Finish, enfim, vamos lá então Um a zero aí, Sonic Fox Lembrando que o Fox Joga no controle, né? O cara está jogando Ok, vamos ver se ele não pode Eu acho que ele teve muita dificuldade para ele perder o Cell Agora ele já conseguindo fazer ali Excelente Punish ali no pulo do Fox Convertendo em Full Combo Full Combo, chamou o Goku ali para suporte 17, nossa mano, que teleporte Ainda está convertendo em Full Combo A 18 está numa situação perigosa Conseguiu trocar de personagem ali, o Fox não foi punido Ok, o Cell está batendo Vamos ver Excelente Kamehameha Conseguiu converter ele no teleporte Chamou o Goku ali Está mantendo o Fox na defesa O Fox está defendendo muito bem, aliás Aliás Defendendo overhead, low Chamou o Goku Ok Conseguiu sair ali Está preso no corner Kid Buu ali para fazer suporte ali Conseguiu Conseguiu fazer a explosão ali Conseguiu dar um super ali Excelente Chamou o Kid Buu ali Para suporte E vamos ver Ok, teleportou ali Puniu ali o Kid Buu, o Cell Kamehameha Excelente defesa ali por parte do Fox Low Ok, low novamente Kamehameha Ok, entrou low ali Vai converter em full combo Já chamou a 18 ali Vai converter Ela vai usar Não, não usou ali o O super da 18 Né Ok, já chamou a 17 ali Para converter em combo Aqui, dessa vez ele usou Vai doer esse combo Nossa, já chamou o Beerus aí Vai chamar o Não Só explodiu mesmo E chamou o Kid Buu Vai matar Down Excelente combo Por parte do Fox Que conseguiu matar o Cell Que na minha opinião Deve ser o principal Do Nikomaki, né Afinal de contas Dos personagens dele O Cell é o mais forte Não sou eu que estou falando isso Eu sou os jogadores Do Dragon Ball, tá E vamos ver Ok, gente Excelente defesa ali O Sonic Fox Está defendendo muito bem Defendeu o overhead ali Entrou low E vai converter em full combo Já chamou o Beerus ali Vai converter, mano Vai converter Usou o super Não, usou o super ali Não Acho que ele tinha usado O super Gente, ele usou Foi eu Nem tem barra Para usar o super Nikomaki tem 6 barra Para trabalhar sobre Já usou o grab ali Vai converter em full combo No Yes Converteu aí em full combo Com o super E vai mandar 18 para casa Não, não mandou 18 para casa ainda Fox está na situação Conseguiu trocar de personagem Ele já entrou o Beerus ali Batendo Muito bom Conseguiu o dash ali Eu ainda não sei como é Que eu vou chamar esse ataque Sabe Acho que eu chamo de Super dash É, acho que é seu nome Conseguiu um super ali Olha o tanto de dano Que o super está tirando Meu Deus Sonic Fox não tem Nenhuma barra Nikomaki tem 6 barras 5 para trabalhar sobre Se ele consegue um combo ali Ele consegue converter Nossa, mas o Fox está entrando O Fox está entrando ali Nossa, já forçou ali A troca de personagem Ele não quer nem saber Já quer matar o Kid Buu mesmo Eu realmente estou sentindo Muita dificuldade do Nikomaki Para lidar com Para jogar contra o Fox Ele não está conseguindo A abertura, cara O Fox está defendendo muito bem E vai matar Down novamente aí Com explosão ainda Destruct finish de novo Fudiu tudo Ah, não Fobrou o Goku Desculpa, gente Ok, já ativou ali O Explosion Vamos ver Lembrando que o Explosion Só recupera a vida Quando você perde Tipo assim Quando está aquela barrinha azul ali Se o Fox usar o Explosion Ele recupera aquela vida ali Então O Nikomaki usou o Explosion ali Mas ele não está recuperando vida não Só avisando Beleza Excelente Cross Teleport ali Gastou uma barra Tem cinco barras para trabalhar o Nikomaki Vamos ver se ele vai conseguir Lembrando que o Fox ainda tem a 18 Já ganhou uma barra ali Já consegue fazer Entrou ali O Low E nossa Vai doer esse combo Cara, o Goku Vai doer muito Esse combo Ele escombo Ok Nós já meteu Já meteu O Supermante Desculpa E vai matar Vai matar Esse é o Super do Goku Cara Eu acho que esse é o Super do Goku Não Estou sentindo foto da Dignano É, enfim Não sei se esse é o Super do Goku Eu acho que não Não precisa ter assim, gente Ok Vai converter Ele vai matar Não, não Isso Sabia Já chamou o 17 ali Vai doer esse combo Eu acho que deu down Vamos ver Vamos ver Ih, matou Olha aí Excelente combo por parte do Fox Que levou o torneio aí E bom, gente É isso então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá o like E valeu